O interpretativo é que essa relação que se instala no momento da filmagem só é possível porque aquele que filma tem a mesma condição social daquele que está lá trabalhando. Eles estão juntos. Então, naquele momento, eles se comunicam. Então, isso gera um tipo de relação que é diferente se tivesse, por exemplo, ao lado do cinegrafista, o dono da fábrica. Isso a gente também vê muito nos filmes do Silvino. Porque vocês conhecem esses filmes etnográficos dos anos 10 e 20? Tem o Major Tomás Reis, o acervo que é lá no Museu do Índio. E é isso. É o Exército. É a Expedição Rondon. Óbvio, numa postura diferente, mais inclusiva, mas de parametrização, de incorporação desses índios àquilo que é entendido como civilização. No rastro do Eldorado, no Silvino, tem vários momentos. E o Alexander Hamilton Reis, esse geógrafo, ele escreveu um livro sobre a expedição. Não é a expedição do Anguigano. É terrível o que ele escreve sobre os índios. Ele vai armado, e as armas a gente não vê no filme, porque ele sabia que se ele precisasse, ele recorreria às armas. Só que no filme você não vê isso. E você não vê por quê? Porque tem várias cenas em que o Silvino percebe que ele está sozinho com os índios. Não tem ninguém ao lado. E gera uma espontaneidade. Tem uma cena em particular, que se você tiver a oportunidade de ver, é muito interessante, dos índios brincando no rio. Que é de uma espontaneidade muito inusual para os filmes de caráter etnográfico da época. E considerando ainda no caso de No Rastro, que o rio foi o principal problema para a expedição. Porque eles queriam chegar nascente de um rio e não conseguiram, porque os rios apresentavam várias quedas. E dificultou, enfim, a transposição. Então era isso. Gerarias super gerais. Ah, tem um outro último ponto, que a gente não mostrou aqui, que são os filmes amadores. O próprio arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro tem um acervo de cinegrafista amador. Mas lá no Instituto Cultural e tal em São Paulo, está tendo uma exposição agora do Alberto Sampaio. Que é um amador, um fotógrafo amador, salvo engano, residente de Petrópolis. E também isso vai ser muito comum. E o amador não é o ser de profissional. É aquele profissional liberal. que nas horas vagas resolve, enfim, se exercitar num determinado meio, com qualidade, com técnica, com destreza. E muitos optaram pela fotografia. E o Alberto Sampaio, tanto as fotografias têm essa qualidade, que estão lá no Instituto Cultural Itaú. E ele também, isso foi uma característica muito comum, nos anos 10 para os anos 20, quando a Pater lança uma câmera destinada à filmagem familiar, que é a Pater Bayes, que eu acho que é de 26... 22. Então, a partir de 22, se incentivou que as famílias filmassem. E isso vai fazer com que você tenha muita migração da fotografia amadora para a cinematografia amadora. E o Alberto Sampaio, nessa exposição em São Paulo, muito provavelmente ela vem para o Rio, tem várias imagens do Zeppelin chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro, de eventos políticos, enfim, que é um outro universo imenso, não é assim, explorado. E que eu mandaria, na verdade, uma equipe. Então, é um convite ao trabalho mais do que uma exposição fechada que eu procurei aqui trazer para vocês. E, enfim, para isso, em minha geração, eu tinha a dizer, falei bastante. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar algo, estou à disposição.